Galera, pela primeira vez na história, alguém além de mim criou um canhão boladão que passa muita camada por tiro e eles vieram testar justamente na nossa base. Eu nunca vi a PKT tão desesperada em choque. Eu entrei no servidor e já tava do lado da base, faltando 3 camadas pra invadir e o que aconteceu depois disso vocês conferem ao vivo e agora. Aqui ó o Creeper, o Creeper, matei, matei. Mano, vai na minha home e vai neles ali em cima, é ok. Eu fui, eu fui, mas tão botando mais, botaram 3. Aqui ó, botaram mais, matei, matei. Boa nerd! Eles vão creepar ali, eles tão creepando, metem no Creeper, tô sem lançador, vão entrar no Golem. Vão entrar no Golem se ninguém ir ali em cima. Morri, morri, vou tirar o set, vou tirar o set. Eu tava matando, mas acabou o lançador. Estão creepando, 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 creepando. Vai lá, vou deixar eu matar, vou deixar eu matar pra ele ali. Eu não sei o que sou. Em cima da gente ali, minha home e desce, mano. Não, o cara tá com o Creeper na mão, Creeper na mão. Home e dê em cima deles aqui, onde eu citei. Vamos nilo. Tô com nerd aqui, tá? Vou derrubar ele. Ó, escuta, escuta, 21, aonde a gente tava? O cara tá com o Creeper na mão, mano. Fudeu, viado, fudeu. Mais um, dropado, mais um, dropado. Tá, vocês tão lá embaixo ainda, né? Pô, moleque, porra. Matei mais um? Pera, tampei ali, tampei, tampei. Calma. Matei outro Creeper, matei outro. Já foi outro, já, outro Creeper. Então, vai, aqui, nossa. Foiou tudo, porra. Matei um, matei um. Feito, viado. Matei um, matei um, matei um. Fai a Creeper em cima, a gente tem que matar o Logo. Tem que matar logo oi ti. Fim cara atrapada aqui em cima. Matou, morreu, morreu. Na home do gol, tô em cara atrapada aqui. Pô, zudeu, mana. Tô, mano. Calma, eu vou fazer milagre. Fica com o Creeper aqui em cima. Fica com o Creeper ali em cima. Fica com o Creeper, todo fudido. Fudeu, fica com o Creeper aqui em cima. Eles tão com o Creeper aqui em cima. Não, não, não. Criparo pra descer. Criparo pra descer. Criparo pra descer. Como é que eu vou rir, cara? Quem tiver poder instantâneo, usa aí. Eu laguei, cara. Olha o poder, olha o poder, olha o poder. Tô com o pneu, vai estar com o Criparo. Mano, eu nem sei que eu tô batendo. Só tô batendo, velho. Mano, bate em puto mundo, velho. Ninguém pode sair vivo daqui. Ninguém. Lá cinco pneus, eu tô morrendo que eu vou tentar. Ó, aí, que eu passei, te matei, porra! Dropado, boa. Pneu da puta! Ó, nem fece, nem fece, nem fece, nem fece. Então, então, relaxa, relaxa. Mano, nossa, velho. Eu e 21 fizemos o quê aqui, mano? Pô, tô no meu último carro. Tem alguém no buraco embaixo? Acho que não, acho que é só TPX. Fulei, bulei, cheguei, 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 cheguei na minha roda. Vou morrer, vou morrer, vou voltar. 21, volta 21. Só tem eu aqui, mano. Ah, tem mais um, porra! É o último, porra, é o último, é o último. Tão gripando, tão gripando, tão gripando, mata. Aqui em cima tem muito cara. Gente, vai, vai ter que matar logo esse cara, gang. Aqui em cima tem muito cara da dump. Vomeá. Gangue, cheguei contigo, moleque. Eu vou cavar pra baixo, vou cavar pra baixo. Foda-se, cara. Eles são atrapados, eu atrapo os dois. Cheguei. Ah, mano, não dá, eu vou cavar. Zona, zona, zona. Zona, 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 zona. Gangue, cheguei, porra! Ei, seus moleque! Poxa, que barra aqui. Dropado mais um, dropado mais um. Gangue, tampei. Trapa a cabeça, Zulu, trapa a cabeça. Tampei, porra! Mais um, foi embora. Mais um. Olha, tem que gravar mais, tem que gravar mais. Nossa, Zera. Mais pra cima. Na moral, a gente fez milagre, mano. A gente fez milagre. Acabou indo. Nossa senhora, não joga muito. Viquiu, derrubei esse, mata esse. Olha o tanto de TPX que tem aí embaixo. Come QF, come QF. Um segundo, não preciso comer QF. Vai ser todo mundo bem de um golpe. Tá gripado, tá gripado, tá gripado. Eu vou te abrir. Olha o tanto que eu tenho em T. Pneu, pneu tá gripado. Eu abro, não, eu abro. Pode, pode, pode. Espera, abri. Meu Deus, sonho. Puta, caiu, mano. Caiu, caralho. Caiu, cara. Fiz merda, fiz merda, fiz merda. Fiz muita merda, velho. Fiz muita merda. Fiz muita merda. Matei, matei, matei. Qual é geral, diabo? Qual é geral? Consigo muita bosta. Não, não, não. Calma. Perdeira, perdeira. Perdeira, perdeira. Vai pra frente, vai pra frente. Vai pra frente. Tem alguém comigo? Tem alguém comigo aqui? Tô, tô, tô. Puta, tá mudando, ficando pra caralho já. Pô, cara. Tá dando bom a TNT? Melhor continuar ou parar? Mano, quem que abriu essa porra, velho? Mano, eu fiz aula no TNT, viado. Fiz mal pra frente. Mano, eu não sabia que ia feio. Eu não sabia. Tá, mas é que preciso sair daqui. Tão gripando, tão gripando. Tão gripando ali. Tão gripando ali. Só o bigang. Só o bigang. Mano, agora é só ir eliminando, velho. Andar por andar, mano. Tô, bateu três aqui. Tô, limpando o outro embaixo. Errei, errei. Errei os três. Só bora, mano. Não vai tomar essa imba. Não vai, velho. Tem três trapadas. Eu não tenho 7 pra matar essa ex. O Luke, aqui, ó. Isso, aí mesmo. Pegaram com a reforção aqui. Explodiram, explodiram de novo. Fudeu. Tá descendo, tá descendo. Ajuda, ajuda, ajuda. Ah, chegou TNT. Chegou o canhão, chegou o canhão. Pegou lá. Alá, 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 fora. A gente chegou pro cara tirando. Aonde que é esse canhão? Não pegou não, Ander. Chegou não, canhão. Para a minha pública. Certo? Tão fazendo mais um canhão aqui. Vou tirar ele. Público pra fora. Tão fazendo outro canhão. Cuidado. Tirei, tirei. Ah, pública fora daí, canhão. Pública fora daí, canhão. Não, mãe, deixa pra lá. Tá descendo, tá descendo. Tá descendo, tá passando o canhão. Pera. Os cara, os cara, os cara tá travando também. Tá travando, tá travando. Pronto, explodiu esse canhãozinho ali. Vai na home do lost agora. Minha home tá tampada. Nossa, cara, tá dois verão no buraco comigo, velho. Alguém pode me dar diamante pra trocar o stash pra mim? Só dominar. Aqui ninguém entra. Fiz umas 20 camadas de badge. Tô tampando aqui com o endstone um pouco. Foda que o canhão vai passar de novo, mano. Tão gripando, tô gripando, tô gripando. É lá em baixo ou em cima? É lá em baixo? É lá em cima. É em cima, é em cima. Sobe, sobe, sobe. Tão gripando em cima. Tá de boa ali. Tem ninguém neles. Mano, eles não vão parar, velho. A gente vai gastar tudo, mano. Vai gastar tudo esse creeper, velho. O Paulo tem tudo. O Paulo impediu. Matei um, matei um. Uma nerd. Abriu o buraco de novo. Abriu o buraco de novo. Alguém tapa o buraco. Alguém tapa o buraco. Canhão, abriu? Aham, abriu o buraco. Abriu o buraco. Você fala que tá sustentificado com o EVP, só tá nadando. Ah, os cara tão usando a minha estratégia de canhão que faz curva. Enquanto isso, eu tô abrindo o cara. Parabéns a esse canhão. É top, hein. Oh, poder mais, mano. Olha isso aí. É 9, é 9, é 9, é 9. Tá renderizando o vídeo. Tem um ponto de jogo aberto. Pra ver quantia. Pera aí, Luke. Sai da frente. Desça ali. Mas eu tô matando o Matheus. É aquele ali em cima. Tô matando de hack esse creeper, não dá não. Não adianta creepar que ele tá matando com hack. Mano, que porra de canhão é isso? Grava aí. Esse canhão é do nerd. Mano, bagulho aqui de baixo pra... Ah, velho, uma galada. Ele me ajudou, viu? É o cara pelado aqui, mano. Ah, eu morri de queda. Legal. Tô invadindo de novo. Tô invadindo de novo. Tô invadindo de novo o bagulho. Relaxa, cara. Tô passando de pé. Ou estouro o canhão ou vai continuar assim o resto do dia. Não dá pra mim creepar ali. Ele fica com uma Dunderhack. Tá passando muito. Tá passando muito. Tá passando muito. É o mesmo lugar. É, lá em cima. Naquele lugar. Mano, não pode deixar cair, se não não vai regenerar, viado, velho. Tá chegando muito pra essa base. Não, vai se fazer. Eu perdi meu machado esses seis, cara. Ô, rapaziada. Bora, caralho. Como é que eu vou morrendo agora? Ô, vai voltar a passar muito, viado. Mano, tá passando pra caralho. Fudeu, 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 fudeu. Tá passando pra caralho, bora. Tampa lá, atrasa o canhão. Eu tô tentando explodir o canhão. Mas vai demorar a passar sem o canal aqui. Vou invadir o canhão deles. Eu volto na minha frente pra ir todo jeito dele. Moleque, quer fazer buraco. O canhão tá pronto aqui. Já tô invadindo, publica aí. Ó o buraco que deixaram fazendo caralho. O canhão explodiu. Ó o 21, pode ser. Explodiu o canhão? Explodiu, explodiu. Domino o barco, domino. Caralho. Mano, não tem como a gente antecipar não a boca do canhão? Não tem, porque aí o tiro vem por cima. É, o tiro vem por Jesus. Mas tipo, ele sai de alguma reta, tá ligado? Não, ele sai reto pra cima, não tem como por bloco. No primeiro bloco já é pra cima? Aham, ele sai dois tiros pra cima e explode lá no altão. É no 2, 5, 6, jogo. Eles explodem uns 100 blocos ali pra cima e vem em direção da base caindo. Mano, então eles podem invadir todos os dias assim, tipo. Não tem como proteger, velho. Não. Não, tem se a base não for colada no FF e passa reto. Mas eles tem muito creeper. Mas eles podem parar e botar armadilha, né? Não adianta, velho. Então, por isso que tem que defender. Mano, a gente vai ter que abaixar a nossa base. Abaixar, velho. O bagulho é que tem muito creeper. Não, esse canhão passa com a descamada fora de baixo pra cima se for bem regulado. Mesmo assim, mano, dá mais tempo pra defender, velho. Não tem como, eles planejaram direitinho. Eles planejaram direitinho. Não tava ninguém fazendo onda ali. Aí é triste, né, mano? Pô, quer botar os spawner, bota, mas faz a onda, velho. Não, não, eu confio, pô. Eu confio assim, pô. Olha o Necon fazer a roda pra manter. Eles estão todos desesperados morrendo, velho. Ele já tá metendo aquele ponto seco pra eu ver no canhão, meu Deus. Cadê o Necon? Ele já tá metendo ali. E aí? Ele já tá metendo ali em casa. Legenda Adriana Zanotto